Música Conheci uma menina linda de arrasar Só ficou comigo e não quis namorar Deixei virar o jogo, deixei virar a rotina Eu me apaixonei por essa menina Ela foi fora, eu nem fiquei sabendo Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Acho que envolvi com a pessoa errada Mudou na cidade e não me disse nada Só gostaram mais lembranças pra mim de você Eu não me imagino que ia te perder Quem não sente não é o meu coração Que só pensei em te amar Quem me sente arrasar, não é o meu coração Quem me sente ela ainda é a dona do seu coração Conheci uma menina linda de arrasar Só ficou comigo e não quis namorar Deixei virar o jogo, deixei virar a rotina Eu me apaixonei por essa menina Ela foi fora, eu nem fiquei sabendo Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Acho que envolvi com a pessoa errada Mudou da cidade e não me disse nada Só gostaram mais lembranças pra mim de você Eu nunca imaginei que ia te perder Quem não entende não é o meu coração E só pensa em te amar E felizmente ela ainda é a dona do meu coração E felizmente ela ainda é a dona do meu coração E felizmente ela ainda é a dona do meu coração E felizmente ela ainda é a dona do meu coração E felizmente ela ainda é a dona do meu coração